Um carro e uma moto que deixou uma pessoa ferida, isso foi ontem de manhã no bairro de Jaguaribe. A motorista do carro estaria vindo da rua Antônio da Silva Melo e ao fazer o cruzamento com a rua Estudante José Paulo Neto, não observou a placa de pare e acabou batendo na moto. A vítima teve escoriações pelos braços e pernas e precisou ser socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma. De acordo com o socorrista do SAMU, em duas semanas já é a segunda vez que ele tem que socorrer pessoas vítimas de acidentes nesse mesmo cruzamento. Além de já ter registrado também um atropelamento, então é um cruzamento que está me parecendo bem problemático lá no bairro de Jaguaribe. Agora a gente vai falar...